Depois da chuva, o trabalhador do campo começa já a se preparar para o plantio. O plantio da safra de verão que começa a ser semeada em toda a nossa região. Com a chegada da chuva, os agricultores da nossa região já começam a preparar a terra para o plantio de soja desse ano. A previsão é de um ano difícil, em 2011, por causa do fenômeno Laninha. Mas para os técnicos, o importante é se preparar para esse fenômeno da natureza. O fenômeno Laninha nos preocupa muito porque são chuvas irregulares e mal distribuídas e com possibilidade de alguns veranicos um pouco mais alongados. Então o produtor tem que realmente fazer um trabalho de manejo do seu solo, fazer uma boa adubação de base, fazer um bom tratamento de semente, fazer inoculação para que ele consiga mitigar os riscos dessas possíveis estiagens e dessas chuvas mal distribuídas. Foi preparado o milho agora que foi uma boa safra, né? Pois é, nós estamos saindo de uma excelente safra de milho, acho que é recorde na nossa região aqui em produtividade. E o produtor tem que agora fazer os manejos, começar a fazer o manejo de ervas da linha, começar a preparar o terreno para o plantio da soja que começa a partir do dia 10, 15 de outubro. Na verdade, qual a expectativa para esse ano de safra, apesar desse fenômeno? Eu acredito que o produtor deva manter as áreas de plantio dele, com uma boa tecnologia, porque ele vem também de a soja do ano anterior com boa produtividade. O produtor está otimista, apesar do fenômeno da linha estar aí nos preocupando um pouco. Isso tira o sono de qualquer um. Mas nós temos que fazer o nosso trabalho de casa. Acho que a cooperativa tem comentado bastante com os produtores, tem feito palestras técnicas, visando para que realmente ele se planeje para poder, se caso acontecer o fenômeno da linha, que nós acreditamos que isso venha a acontecer, ele esteja um pouco melhor preparado e também implantando a lavoura dentro de uma tecnologia que ele possa evitar, minimizar os efeitos desse fenômeno na questão de produtividade. É, cada um deve se preparar da melhor maneira possível. O agricultor sabe como é que tem que fazer. Só os preços, às vezes, não é aquilo tudo que o produtor espera. Hoje é o último... Hoje é o último...